Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL pra poder ganhar seu desconto. Link na descrição. FUDEU DE VEZ! Como já dizia o grande bonde do tigrão, elas estão descontroladas. A Epic Games não para de agora descomprar. Rocket League, mano. Eu já não sei onde vai parar essas tretas, velho. Na moral, todo dia a gente vem aqui na central, a gente traz uma polêmica, uma notícia, alguma coisa que tá rolando e metade delas é da Epic Games porque eles realmente estão afim de fuder o mercado de PC, velho. E agora eles compraram, recentemente anunciaram que eles compraram a Psyonix, a desenvolvedora de Rocket League. E sim, galera. Sim. Ele vai sair da Steam, basicamente. Não vai dar mais pra comprar Rocket League na Steam. Vai ser um exclusivo da Epic Games Store. Então, tipo, mano, tem muita coisa pra passar e pra explicar porque é uma situação delicada. A galera que tem o jogo na Steam vai continuar jogando, mas vai ter umas modificações. Então a gente vai explicar tudo pra vocês. Portanto, galera, é quem falou que vocês é o Leandro Central. E agora é o White, a gente vai passar essas informações da Epic Games que tá novamente comprando mais exclusivos, né, que não são nem lançamento, velho. É um game antigo, velho. Que porra é essa, White? Na moral. Mano, ah, que isso. Elas estão descontroladas mesmo, velho. E eu fico pensando nessa sua referência. Eu sei que isso provavelmente nunca vai acontecer, mas já pensou se uma Epic Games da vida vai e compra, sei lá, o League of Legends? Nossa Senhora. Já pensou se eles compram, sei lá, começam a comprar... Eu sei que não vão comprar, né, mas, porra, já pensou Cyberpunk exclusivo por seis meses? Eu tô ficando com medo. Eu tô falando, eu tô ficando com medo, velho. Eu tô ficando com medo, mano. E olha só, Lion, o Rocket League é um game muito grande, porque eu tava vendo algumas informações, alguns dados, que dizem que o game já tem mais de 50 milhões de contas, velho. Então, velho, é muita gente jogando, é um game relevante pra caramba, pra eles trazerem pra Epic Games Store. E é o que eles querem fazer, velho. É um jogo antigo, mas é um game de peso, né? O cara, ele tá aí no mercado desde 2015, velho. Tipo, já se passaram quatro anos, ele continua ainda relevante, continua em alta. Tem um aspecto ainda de esportes, que também é forte, a questão, né, da competição do Rocket League. E, cara, eles continuam atualizando o game. Então, tipo, nossa, o fato deles estarem trazendo esse game pra Epic Store e transformando ele em um exclusivo, velho, é muito mais importante do que vocês imaginam. Por quê? Porque agora não são mais jogos novos que estão se transformando em exclusivos. Não é aquela coisa, tipo, ah, vai lançar Metro, aí virou exclusivo. Ah, vai lançar The Division, virou exclusivo. Não. É tipo um jogo de quatro anos atrás que eles estão comprando exclusividade hoje. Qualquer coisa pode acontecer, velho. Qualquer jogo. Mano, GTA. Pode sumir GTA da Steam e ir pra Epic, saca? Tipo, um absurdo. É um absurdo, é, mas é possível. Porque olha o que tá acontecendo, velho. Então, o que aconteceu, galera? Foi um comunicado, né, à imprensa que rolou recentemente, Psyonix, deixa bem claro que agora a versão de PC de Rocket League vai pra Epic Games Store até o final de 2019. As cópias, preste bem atenção, as cópias que foram adquiridas na Steam vão continuar ativas e vão receber suporte. Ou seja, se você tem o Rocket League, você pode continuar utilizando ele na sua contra de Steam normalmente. E ele vai continuar sendo atualizado. Mas tem um porém. O que acontece? Tudo indica que, algum tempo após o lançamento do Rocket League na Epic Games, ele vai deixar de ser disponível na Steam. Você não vai poder comprar o Rocket League na Steam, mas quem tem o jogo vai poder rodar. E ele ainda sim. Então, é um aspecto semelhante a alguns outros games que a gente já viu na Steam, que foram retirados da loja, mas que estão lá. E, cara, isso abre brecha pra, tipo, N coisas, sabe? Qualquer coisa pode acontecer. E vale lembrar, tipo, você que não tem o Rocket League e pretendia comprar alguma vez na vida, no PC, compra agora, velho. Compra antes de chegar na Epic Store, porque vai ter, como eles falaram, vai ter suporte ainda pro game, vai ter atualização. Você não vai precisar logar no launcher lá da Epic Games pra jogar. Você pode jogar na Steam, mas você vai ter que comprar agora. Porque eu acho, Lionel, que no dia 1, quando estiver lá na Epic Store, parou de Steam, velho. Não tem como comprar mais. Eu acho que vai ser isso. Lançou lá, acabou o Steam. Sim, eu acho que essa é a proposta, inclusive, né? Porque, tipo, não tem outro motivo pra eles estarem investindo em trazerem pra Epic, senão pra ser um exclusivo, né? Vamos ser bem chulo aqui? Fudeu. Fudeu, velho. Fudeu. Essa é a realidade. Porque nada impede ele de fazer nada, velho. Porque, tipo, um jogo de 4 anos atrás, super popular, com esportes e o caralho a 4, se transformando em um exclusivo da Epic, velho. Fudeu. Saca? Felizmente, a Psyonix prometeu que nada vai mudar a curto prazo. Eles falaram que estão comprometidos com atualizações e vão trazer novos recursos, conteúdos e, sabe, maneiras de você continuar jogando Rocket League. Só que, assim, ele tá se transformando em mais um exclusivo da Epic Game Store, né? A gente já teve o Metro, Borderlands, os games da Quantic Dream, né? Tipo, o Detroit Become Human, que tá chegando também. Heavy Rain. Cara, tipo, são muitos games que estão chegando. Saca? E, tipo, isso é preocupante. Porque demonstra que, tipo, eles não vão parar tão cedo de torrar dinheiro, de queimar dinheiro pra poder botar exclusivos na Epic Game Store. Mas, tipo, melhorar a plataforma que é bom, nada. Não é impressionante. A gente tá há quantos meses reclamando da Epic Games Store aqui na Central, velho? E, tipo, quantas atualizações essa porra dessa plataforma teve? Zero. Saca? Saca? Tipo, mano, eu acho que, assim, tá todo mundo no Brasil e todo mundo na gringa reclamando dessa treta por quê? Já é chato você me enxotar exclusividade de plataforma, de console, os caralho a 4. É uma porra. Sabe? Ninguém gosta disso. Exclusividade é o caralho. Mas aí, o que acontece? Ele me manda exclusividade numa plataforma chula e horrorosa como a Epic Game Store. Que, tipo, você não consegue nem comprar com real, cara. Saca? Você não consegue nem pagar direito sem pagar em dólar. Saca? E daí a gente tem que ouvir essas merdas aqui que desenvolvedores falam. Como, por exemplo, World War Z bate expectativas graças à exclusividade na Epic Store. Mano, é sério isso? O desenvolvedor de World War Z falando que o game vendeu pra caramba, né? Pra quem não sabe, vendeu mais de um milhão de cópias já. E ele dando isso graças à Epic Store lá, mano. Ele não sabe quanto ele venderia se tivesse na Steam, cara. Ia vender muito, mas muito mais. Porque o game, ele tava com um hype gigantesco porque os trailers foram muito bem feitos, velho. Tipo, você via aquelas hordas gigantescas. Eu e tu ficamos muito afim de jogar por causa disso. Das gameplays que a gente viu. Se tivesse na Steam, a gente teria jogado até, tá ligado? No PC também. Então, assim, é meio escroto, né? A gente teve que se submeter à Epic Store. Mas não foi por causa dela que o game foi bem, cara. A galera, os desenvolvedores estão apoiando totalmente, até mentindo, velho. Pra falar bem da Epic Store, velho. E isso tá rolando por quê? Porque a Epic Game Store tem um acordo bem melhor, bem mais vantajoso pra quem desenvolve games. Se você não sabe, quando você vai lançar o seu game na plataforma de PC, normalmente você, por padrão, vai entrar em contato com a Steam, né? Com a Valve pra poder lançar o seu jogo lá na plataforma da Steam. E aí o que acontece? A Steam come 30% dos lucros, entendeu? Você fica com 70% e a Steam papa 30% por liberar o game na plataforma dela. E aí a Epic Game Store chegou com uma proposta de fazer um acordo de 88% pra você e apenas 12% pra Epic Game Store. Ou seja, é muito mais vantajoso economicamente pra um desenvolvedor lançar o seu game na Epic Game Store. E aí os caras vão lá, pagam milhões em um acordo de exclusividade, falam que, tipo, você vai receber um marketing violento e ainda vai ficar com 88% dos lucros, é claro que o desenvolvedor vai crescer o olho e vai ficar louco pra ir pra Epic Game Store. Só que assim, tem N controvérsias. Como, por exemplo, o fato de que a plataforma é uma bosta, a plataforma não tem acessibilidade, a plataforma tem roubo de dados, a plataforma não tem segurança, a plataforma, tipo, tá obrigando a gente a jogar games que a gente quer jogar, só que nessa plataforma chula. Então, tipo, eu acho mais absurdo ainda é que a porra do Tim Sweeney, que é o CEO da Epic Games, em geral, ele vira e fala que, tipo, a proposta dele é melhorar o mundo dos games pra PC, é acabar com o monopólio da Steam, a Steam é nojenta, é um monopólio, e os seus valores altíssimos e abusivos, e, como é que ele fala? Ah, concorrência é ótimo, precisamos de concorrência. Só que assim, este filho de uma mãe não tá percebendo que ele não tá fazendo concorrência no mercado, ele tá pagando por exclusividade, ele tá criando o monopólio dele forçado, velho. O cara de pau vai lá ainda e fala que, não sei se vocês viram o nosso último vídeo falando da Epic Store aí, o cara falou, o Tim Sweeney disse que ele tá fazendo isso pelo bem dos gamers, e que ele tá ainda chantageando a Steam, dizendo que se ela liberar os jogos com a mesma porcentagem que eles fazem, 88 pra 12, ele disse que para de comprar as exclusividades, e ainda coloca, vai pensar em colocar os jogos dele, da Epic Games, na Steam também. Então, o cara, além de mentir, dizendo que ele tá fazendo isso pelo bem dos gamers, formando um monopólio gigantesco, pra quebrar o monopólio da Steam, e ainda mente dizendo que talvez ele vai pensar em ajudar a Steam, botando o jogo dele lá. Mano, pelo amor de Deus, né? É um absurdo, velho, é uma mentirada atrás da outra, o cara tá num game de interesse, assim, pessoal, absurdo, e ainda mente nossa cara que não pagar de bonzinho, filantropo aí, o que ele acha que ele é, mano? Tony Stark do Nordeste, velho? Pelo amor de Deus, velho. E também tem a questão de que o cara da Psyonix falou que eles são muito amigos da Epic Store, né? Que eles já estão há muito tempo trabalhando junto, e por isso que ele aceitou aí, que disse que fazia sentido se juntar a Epic e tal, que ia ser um trabalho incrível e tal. Tem ali interesses do Rocket League, mas dá pra ver também que os caras já eram meio amigos, né, Lael? Então, foi muito mais fácil essa parceria. Mas eu não duvido de acontecer com outros jogos, e, sinceramente, eu tô com muito medo. Sim, até porque essa equipe da Psyonix trabalha com a Epic desde o começo da Unreal Tournament. Eles trabalharam, tipo, em Mass Effect, eles trabalharam em Gears of War, Unreal Tournament 2004. Então, tipo, ele já tem uma ligação com a Epic Games pelo fato da Epic ser dona da Unreal Engine. Então, acaba sendo mais fácil pra rolar esse acordo, saca? Ou seja, a gente quer dizer que é mais difícil, né, rolar um acordo, assim, de um game que já existe no mercado há anos. Se transformar em exclusivo da Epic Games Store, sendo de outra empresa. Mas, nada é impossível agora, né, velho? Tipo, a gente tinha uma realidade, que é, é um game novo de PC? Grande probabilidade da Epic conseguir comprar ele pra ser exclusivo. Agora, a gente não considerava até agora que games antigos seriam exclusivos da Epic, mano. Aí fodeu muito o rolê, cara. Agora é esperar pra ver o que que vai rolar, né, velho? Eu não sei se a Epic Store vai tá na E3 esse ano. Mas eu não duvido também. Eles anunciaram um monte de coisa nessa E3 aí. Ah, eu não duvido de nada, cara. Na GDC, né, que foi a conferência dos desenvolvedores de game que rolou agora há pouco, a Epic anunciou um monte, né, uma cacetada de exclusivos. E era só uma conferência de jogos, básica de desenvolvedores. Imagina na E3, velho? Eu não acho impossível, não. Especialmente porque tem uma conferência da PC Gaming Show que é bem provável que a Epic apareça, né, durante essa conferência pra falar sobre os seus exclusivos. Então, galera, pode se preparar que eu acho que nessa E3 a Epic vai tentar meter, né, algumas exclusividades, alguns anúncios. E, cara, sei lá, talvez até uma própria conferência dela? Não sei, mas é uma probabilidade. É, talvez nos próximos anos, né? Uhum. A questão é que, como a gente falou, a Epic tá descontrolada, a Epic precisa ser parada imediatamente. E, pelo amor de Deus, mano, eu não aguento mais trazer notícia da Epic, velho. Esses caras são uns mentirosos, estão estragando o mercado de games no PC e ainda querem pagar de bom samaritano, velho. É uma falta de vergonha na cara absurda. Isso aqui é um absurdo. E essa exclusividade, mano, não pode estar rolando, velho. Não é possível que os desenvolvedores vão continuar aceitando isso. O que a gente tem que fazer agora é rezar e esperar pelo melhor, né, cara? Porque não tá nas nossas mãos, aparentemente, essas decisões, né? Enfim, galera, qual que é a opinião de vocês em relação a essas novidades e esses games que, né, eram de multi-plataformas se transformando em exclusivos da Epic Game Store? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essas novidades. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal, beleza? Enfim, galera, aqui quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu. Tchau.